E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Dinho Cavalcante, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Galera, desde já eu quero agradecer a todos que estão nos acompanhando. Não esqueçam de se inscrever aqui no meu canal, galera, deixar o seu like, ative o sininho de notificação para você estar recebendo os próximos vídeos. E galera, vamos continuar aqui com o Sniper Elite V2. Mas galera, está muito bom esse jogo, muito bom mesmo. Vamos continuar aqui. Ok, vamos carregar o próximo jogo. Beleza, galera. Beleza, vamos continuar aqui, galera. Galera, vamos lá. Beleza. Nossa. Vamos lá. Agora, sigim. Beleza! Zanit没有. Beleza. Conches. Galera, acho que a gente pegou o atirador lá, hein? Vamos ver. Galera, nós temos um tanque, infiltre-se na igreja, agora como? Vamos ver se a gente consegue subir, galera. Galera, não consigo ver o tanque dele. Se a gente não conseguir ver o tanque, eu não vou conseguir destruir. Não estou conseguindo, galera, ver o tanque dele. Galera, vamos ver se a gente achou uma saída para cá. Galera, vamos ver se a gente achou uma saída para cá. Eles confiaram que eles não saíram. Não saíram que eles não saíram. Tem um lugar para subir aqui Toma, vá es록 farecoso Portal 1 Vá, por aqui Onde está ele Vá! A CIDADE NO BRASIL 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 Beleza galera Conseguimos destruir Só um tanque Um tanque Galera, alguém atirou em mim, mas eu não sei da onde. Tem uns caras lá dentro ali, eu tô vendo? Aí, olha eles ali. O cara não quer aparecer, galera, vamo lá. Olha, a entrada, pelo jeito, não é por aqui, hein. Gente, vou ter que entrar nessa, nesse furdunce aqui, galera. Beleza. Galera, vamo lá. Meu safado esse cara aqui, mano. Só porque eu não consigo ver ele. Vamos lá, galera, vamo lá. Vamos lá. Galera, vamo lá. Galera, vamo lá. Sucht weiter, standet in mir. Ich werde dich binden. Du bist hier. Sucht weiter. Das Gebiet ist sicher. Feuer! Findet ihn. Seguem os olhos! Seguem os olhos! Seguem os olhos! Ele está aqui em algum lugar! Vámonos, guarda! Seguem os olhos! Seguem os olhos! Seguem os olhos! Ele está aqui em algum lugar! T mama, ugu flambre! Pina, veja! Vejam os olhos! Veja o olho! Veja o olho! Veja o olho! Veja aiosos olho! Veja os olhos curti... Vejam os olhos! Vejam os olhos! Você está indo? Você está indo? Eu estou de volta. Eu estou de volta. Não há medo. Ah, nós estamos de volta. Vamos lá. Eu vou te encontrar. Você está comigo. Veja mais. Ele está aqui. Olhe os olhos. Faze-se. Tranquilhe a volta. Olhe os olhos. Olhe os olhos. Olhe os olhos. Eu Straightbuete-se. Olá. Olhe cai depois. E aí Ah 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 Vamos lá. Beleza, galera. Galera, o mapa tá aparecendo pra ir pra lá, galera. Ele tá pedindo pra vir pra cá, tá vendo? Vou subir pra ver. Beleza. Ele tá pedindo pra gente vir aqui, galera. Beleza. A entrada da igreja. Beleza, galera. Recupere o pacote deixado. Vamos lá. Tô vendo ninguém aqui, hein, galera. Sempre aparece um. Deu menos espero. Nossa, no meio da testa. Cabeça do cara explodiu. Vamos lá, galera. Tá, tá falando pra recuperar o pacote. Eu não tô vendo... Ah, tá lá em cima, galera. Tá apontando lá pra cima. Beleza. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa por aqui. Bom... Aparentemente, não. Tem uma barra de ouro. Ok. Vamos subir, galera. Vamos subir. Ele ainda está apontando lá pra cima ainda. Vamos atrás aí do que que é. Vamos lá, galera. Vamos lá. Acho que a gente consegue subir aqui. Pelo lado ele não passa. Tem que subir aqui. Vamos lá. Vamos lá. Tô com duas marcações aqui, galera. Uma continua lá. 56 metros pra lá. Aqui parece que não temos nada. Vamos continuar. Vamos lá. Vamos ver se tem munição aqui. Beleza. Tinha umas munições. Subir. They left me a Gewehr 43. Zia 4 Telescopic Sight. 4x magnification. Nice. No time for a test drive, though. Fritz had spotted me as I'd known they would. Objetivo completado. Novo objetivo. Sobreviva ao ataque alemão. É, galera. Não tá com um cara muito boa, não, hein? Talvez essa arma é boa mesmo, galera. Crânico. Boa. Bem no olho. Nossa. Boa, galera. Cara, aí, ó. É você mesmo. Vai lá. Crânio e otomia. Boa, galera. Muito boa. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos lá. Boa. Boa. E o outro ali, ali, ó. Nossa. Que visão, hein? Tô catinando aqui, galera. Esse cara aqui, ó. Controu de novo o cara lá, ó. Estranho. Nossa, bem no olho, galera. Nossa, o olho. Chegou faltar pra fora. O cara aqui, galera, ó. Põe a cabeça. Isso. Boa. Galera. Sobreviva ao ataque alemão. Alemão, zero de três. Esqueci, zero de três significa, galera. Nossa, bem na testa, galera. Ok. Sobreviva ao ataque alemão. Ok. Deve ser coisa boa. Deve ser coisa boa. Acho que nós temos que descer, galera. Isso vai ser coisa boa, viu, galera. Beleza, galera. Eu vou bem no pé, mano. E aí, pega os três. Vamos ver. Um. Aí sim. Pegou os outros dois. Não pegou, não? Boa, galera. Boa, galera. Galera, tinha um cara aqui em cima, meu. Agora já era. Bom, galera. Vamos sobreviver. Deixa eu ver. Bom, sobreviva ao ataque alemão dois. Vamos lá. Boa. Falta o terceiro agora. Beleza, vamos lá. Não era certo a gente ficar aqui não. Sabia. Sabia que nem era certo a gente ficar ali. Precisa acertar o tanque. O tanque dele. Vamos lá. Foi, foi, foi. Boa, galera. Boa. Na nuca, vai. Na nuca, vamos ver. Boa. Vem aqui. Galera, acho que vem aqui. Fuja da igreja. Vamos lá, galera. Sua. 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 Estou ouvindo voz, mas o senhor descarapeu aí. Sua. 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 O que é isso? Boa galera, nossa dá pra ver a traqueia do cara, agora você morreu né Bigodon, é o Bigodon, vamos lá galera, cadê? Bigodon, vamos lá, cadê? Não, não, vamos lá. FIRE! Caralho! FIRE! 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 Estou indo, Granate! Estou assistindo. Tem um outro. Um outro está ali. Beleza. Tem um outro desavisado ali. Sucht weiter. Angrabe! Beleza, galera. Venha! Ele está ali! 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 Recupere aí a saúde Vamos lá Beleza Beleza, galera Beleza, galera Galera, eu vou encerrar o vídeo por aqui Obrigado a todos que estão acompanhando nossos vídeos Não esqueçam de se inscrever aqui no meu canal Deixar seu like Ative o sininho de notificação para você estar recebendo os próximos vídeos Galera, compartilha esse vídeo, galera Que o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante E vai mandar para mais pessoas, beleza? Obrigado, galera, de coração, quem está nos assistindo Valeu e até a próxima Obrigado, galera